Voltando da maravilhosa parada dos Maciéis, nos deparamos nessa trilha com alguns animais estranhos como cavalos, cachorros do mato, unicórnios, pegadinho do malandro. Não existe unicórnios não, galera. Olha os cavalos aí, ó, na frente. Então, olha que eles vincerem aqui com a Donis, eu sou perigoso. Não sou brincadeira, não. Olha aí. Ó, quatro cavalos, três adultos e um potrinho. O sol está escaldante, graças a Deus. Olha o céu bonito. Olha essa mata fantástica. Natureza fantástica. Olha aí a natureza, galera.